Mas agora, ainda falando da Covid-19, nós vamos conversar com o Fábio Guilhem novamente, porque, Fábio, a Prefeitura de Maringá, você já mostrou essa fiscalização aí no terminal, a Prefeitura de Maringá deu uma restringida ainda mais nas medidas da cidade, né? Sim, escola. Inclusive, ontem nós adiantamos aqui em primeira mão que sairia um decreto na quarta-feira, né? E todas as medidas que nós anunciamos ontem no Paraná no Ar, realmente saiu no decreto, que foi aí essa questão de fechamento dos bares, né? Às 10 horas da noite. Então, os bares agora, eles precisam fechar às 10 horas da noite. Tem o toque de recolher que começa às 11 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Praças, ATIs, parques, todos fechados, assim como nós adiantamos ontem. Inclusive, chacras também não podem realizar nenhum tipo de festa sob pena dos donos aí dessas chacras. Só pode acontecer eventos organizados para até 150 pessoas com todas as restrições. Mesas, não pode ficar em pé, não pode ter música ao vivo, inclusive nesses eventos. E aí, escola, aqui na cidade, as assessoras de eventos fizeram uma campanha para orientar as pessoas que frequentam as festas organizadas. Para que essas pessoas não se aglomerem, para que respeitem as regras, para que elas continuem trabalhando e gerando renda. Nós produzimos uma reportagem sobre esse assunto e vamos assistir agora juntos. As assessoras de eventos fazem um apelo à comunidade. Elas estão preocupadas com o avanço do novo coronavírus e as restrições que podem acontecer no setor de festas, caso a pandemia não seja controlada. Para isso, fizeram este vídeo pedindo a colaboração dos moradores de Maringá e região e também para as pessoas que frequentam os eventos organizados pelas empresas que fazem esse tipo de assessoria. E o que a gente vem pedir agora é a sua ajuda, para que não tenhamos um retrocesso. Estamos trabalhando com todos os cuidados para que não haja uma nova suspensão. O que a gente pede é realmente assim, que todos se cuidem, que todos tenham cautela. Nós estamos fazendo isso nos eventos. Então, dos eventos de setembro para cá, que a gente pôde trabalhar, tudo dentro das normas, tudo dentro do decreto, com todos os cuidados necessários. E a gente torce para isso. As assessoras são aquelas que cuidam de todos os detalhes. E no dia do evento, são fiscalizadoras do decreto. A gente é aquela mãe chata o tempo todo, senta, põe a máscara, não pode dançar, por gentileza, vamos sentar novamente. Por quê? É cuidando de você e cuidando do outro. No decreto publicado nesta quarta-feira, não muda nada com relação à organização de eventos aqui em Maringá. Continua permitida a realização de eventos para até 150 pessoas, desde que todas as regras do decreto sejam seguidas, que é o que as assessoras de eventos fazem. No entanto, o decreto proíbe a utilização das chacras, sob pena de multa para os donos das chacras. E as assessoras de eventos possuem casamentos e aniversários, inclusive para o próximo fim de semana. Agora estão com dúvidas se vão ou não poder realizar esses eventos. A gente está trabalhando certo, a gente está dentro do decreto, a gente está dentro das normas. A gente quer realmente que os sonhos aconteçam. Trabalhar certo, claro, a gente concorda, né, Fábio? Mas as pessoas precisam fazer a parte dela, né? A prefeitura autorizou já festas em chacra? Exatamente. Não, Edu, não está autorizado, viu? Nenhum tipo de evento. Elas tinham essa dúvida se elas poderiam fazer o evento organizado, né? Por uma assessoria de eventos. Mas não, a prefeitura não autorizou nenhum tipo de comemoração em chacras. Então, os casamentos, os aniversários organizados precisam ser feitos em salões de festas. Edu? Tá certo, Fábio. Obrigado, viu?